Dia 10 de setembro, dia do brigadeiro. Eu sou a chefe Cris Viana e vou ensinar você a fazer uma nova versão. Na panela você vai começar colocando leite condensado, o creme de leite que vai trazer cremosidade para o nosso doce. Também vou colocar manteiga, eu estou utilizando sem sal. Além de trazer brilho, ela vai trazer maciez. E o chocolate em pó, nós vamos misturar, ainda não vamos levar ao fogo, até dissolver tudo muito bem. Para fazer essa versão especial para o mês do brigadeiro, nós vamos utilizar a paçoquinha da Mindy. Vamos colocar e vamos amassar aqui e misturar novamente. Depois a gente leva no fogo médio, mexendo sem parar. O brigadeiro é muito famoso nas festas, principalmente as infantis. Paixão nacional e essa versão com paçoca vai ficar uma combinação perfeita. O ponto é quando desprender do fundo da panela. Aí você vai transferir para um recipiente, cobrir com filme e plástico e deixar esfriar em temperatura ambiente até o momento de enrolar. Para a gente fazer as bolinhas de brigadeiro, nós vamos utilizar chocolate granulado. Assim a gente não perde a originalidade dele. Vou besuntar as minhas mãos com um pouquinho de gordura, pego uma porção do doce e aí é só bolear. O docinho famoso já ganhou os nossos corações. Ele surgiu em 1946 pelas mãos de uma doceira carioca. A versão tradicional do brigadeiro leva apenas chocolate em pó na sua receita, mas eu quis trazer essa versão com paçoquinha. E aí, gostou? Então salva, curte e compartilha!